Já foi dito que o principal ativo do futuro, uma das características mais desejadas do mundo que está à nossa frente, é o ser humano com capacidade de foco. O que é de fato um foco? Foco é utilizado pela medicina, quando fala em foco de infecção. Foco é utilizado pela física, quando está falando de convergência, por exemplo, focar a luz. Nós sabemos que no sentido de comportamento, o foco é a capacidade de ficar em uma ideia, um ponto, um objetivo, e a partir daquele ponto só se desviar dele se ele apresentar uma solução ou tiver tido início, meio e fim. Foco é a capacidade de levar uma tarefa ao fim. Foco é a capacidade de manter uma linha em uma conversa. Foco é começar um texto e terminá-lo dentro do previsto. Foco é a capacidade que eu tenho de não me desviar da meta original. Foco tem muitos significados, mas talvez a gente viva a era mais grave da falta de foco. Por quê? Nunca tivemos tantos estímulos. Nunca tivemos tantas coisas ao nosso redor, especialmente celulares. A falta de foco se transformou hoje em uma característica, em um mundo no qual tudo está sendo desviado a todo instante. E assim as pessoas não conseguem manter uma linha reta. As conversas são erráticas, vão para lá e para cá. As tarefas não são concluídas. Alguém está indo fazer uma coisa e no caminho começa a fazer outra e passa a atender o celular. Alguém se distrai e erra gravemente no trânsito, erra gravemente em alguma atividade, porque estava sem foco. Talvez o foco seja, de fato, um grande desafio. O primeiro passo, eu tenho que reeducar a minha atenção. Por quê? Porque a minha atenção foi educada para as notificações do celular. O foco, se não for doença, o foco, se não for falta de interesse das coisas em si, o foco pode ser treinado. E o treinamento tem que ser repetido, tem que ser repetido inúmeras vezes. E eu tenho que criar um novo hábito, o hábito do foco. No nosso mundo, os demônios são muito da nossa escolha. É impossível focar com as redes sociais dizendo que a sua foto foi curtida. É impossível focar. É impossível estabelecer que uma luz vá para aquilo que você quer, o foco, se você coloca televisão, está comendo, conversando com alguém, vendo uma janela que se abre para uma paisagem interessante. Impossível focar. Eu preciso focar em algo. E este é um treinamento. O cansaço, o aspecto monótono, a repetição de imagens e de textos tendem a fazer o cérebro desviar. Tudo isso é um esforço, uma reeducação. Foca uma conquista. Algumas pessoas têm mais facilidade na concentração, outras têm menos. Mesmo naqueles que têm mais ou têm menos, têm oscilação ao longo do dia. Você tem horários mais produtivos e horários menos produtivos. Há oscilações ao longo da vida. Há momentos mais focados e menos focados. Mas dentro dessa oscilação, você tem que ser capaz de empreender uma tarefa do início ao fim. E verificar se você está conseguindo esse exercício repetitivo e constante. O cérebro é uma máquina de repetição. O déficit de atenção, o déficit de atenção e o transtorno, todos eles têm uma base psíquica, às vezes até neurológica, que deve ser examinada. Mas tirando isso, eu volto a insistir. O foco é uma escolha, o foco é uma opção, o foco é uma entrega para uma tarefa. Uma tarefa de cada vez, quando possível. Uma tarefa com início, meio e fim, quando possível. Avalie seu desempenho e veja se você pode com 5, 10, 15 minutos. Eu posso treinar isso com música, eu posso treinar com leitura, eu posso treinar com filmes. Eu preciso ficar olhando em um tema, prestando atenção a tarefas que eu preciso, às vezes, ampliar minha visão. Eu preciso, às vezes, ampliar e, às vezes, diminuir. Mas é essa capacidade como se fosse a lente de uma máquina, o zoom de uma máquina fotográfica, que você aumenta ou diminui, por isso a imagem fica nítida ou fica embaçada. Eu preciso treinar o foco. Isso é fundamental. E temos pensamentos de uma mente descendente, com pensamentos mais dedutivos, racionais, lógicos, um pouco mais controláveis. Foco é dizer não. Parar de distração com celulares e outras fontes, pensar em uma tarefa com início, meio e fim, ter uma meta, cumprir, avaliar-se nessa relação com o foco e descobrir que a habilidade, o desempenho do foco, talvez seja uma das grandes habilidades do futuro em um mundo que todos vivem distraídos, todos vivem em completa distração, sem foco. Uma pessoa focada tem um diferencial gigantesco no plano pessoal e no plano profissional. Em um mundo que ninguém presta atenção nas conversas dos outros, alguém que preste muita atenção e interaja com essa conversa, chama a atenção. Em um mundo que todos viraram multitarefas e perderam inteiramente o eixo, uma pessoa que faz algo bem feito, com início, meio e fim, é uma pessoa capaz de crescer. Foco é dizer não.